Tá certo, olha o Gonza, vamos ver a cobrança, rasteira, passe errado no Marquinhos Gabriel, a bola ficou com o Mendoza que abriu na esquerda pra Vitor Luiz, chega no apoio, faz o cruzamento, olha o toque por cobertura, então, olha aí, vamos ver o Ceará chegando de novo, Vitor Luiz cortou pro meio, bateu de pé na direita, lá vai o Vina, pé na direita, Vina suspendeu na área, olha o toque! Vem o Ceará de novo, Vina, tocou pro meio da área, tirou de lá Maguinho, parcialmente sobrou, olha, bomba no travessão! Daqui a pouquinho no intervalo a gente vai mostrar os gols até aqui da vitória do Fluminense e do Cuiabá, lá vem o Goiás, chega bem pra bater, pro gol! Mendoza, toca pra Vina, devolveu pro Mendoza, mais atrás, o toque do Castilho chegou no jogo, o jogo tentou ajeitar, a chegada do Vina, sobrou no Mendoza! Gol do Ceará! Já foi visto, não tem nada, então, segue o jogo. Tentativa do Vitor Luiz, a bola sai, tem escanteio agora o Ceará, e o Mendoza tá fora e continua aí o... A resenha... Opa! Ih, rapaz, vai ser expulso! Segundo amarelo, o Vina tá expulso! Nicolás faz o passe e lá vem o Goiás, agora na velocidade. Faz o corte pra dentro pra bater pro gol! Olha o Speed Mendoza, tenta partir no contra-ataque, mas acaba perdendo o controle da bola, depois dá um carrinho, um carrinho arriscado do Mendoza, hein? Agora tem bate-boca, chega o Jô e também entra na discussão. E o Lima e o Geovane são as novidades. Daqui a pouquinho faz um pacote aqui sobre essas alterações do Gonza, né? Vamos ver a tentativa do Ceará, chegando, toque pra trás! Bola bem aberta lá na esquerda, cruzamento rasteiro, chegou no Pedro Raul, ele bate! Poucos minutos. De longe, Felipe Baço chegou no Nicolás! Nicolás! Gol! Esmeraldino! É, posição legal, mas, enfim, é... Claro que tá ali fazendo, é interessante essa revisão em tempo real. É, já traçou a linha da defesa ali, né? Quase que o... O Nicolás deu uma assistência ali pro Pedro Raul. Contra-ataque! Jogo aberto! Vem Ceará! Falta a ponta, Vinícius Dias Araújo e cartão.